Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Eu nem acredito que já é hoje o dia dessa viagem. Eu nem acredito que hoje é o dia dessa viagem pra Israel, meu Deus do céu! Estamos em Uberlândia, porque eu cantei aqui em Minas Gerais ontem. Então hoje a gente tá indo pra São Paulo pra pegar o voo pra Dubai. Um dia em Dubai e mais oito dias em Israel. Então a gente tá aqui apreensivo, né? Porque não pode dar... Não vou nem falar pra não dar problema. Então acompanhem todos os detalhes desse vlog. Essa viagem inesquecível. Estamos prontos pra deixar o hotel aqui em Uberlândia. Nossas malas estão aqui. Agora a gente vai pra São Paulo. Depois só a uma hora da manhã que é o nosso voo pra Dubai. Um dia em Dubai. Como é que tu tá sentindo com essa viagem internacional? Só sonhando com a interação. Vamos nessa, vai ser top demais. Bora! Vem com a gente! Eu só tô existindo com essa ansiedade que eu tô. Vimos no aeroporto conferindo aqui a placa de partida de voo. Pra ver se ela atrasada do nosso voo, cancelada. Porque hoje tudo tem que sair milimetricamente calculado. Tô lógico que eu tô ansioso. Como é que eu não tô ansioso? Eu tô indo pra Dubai, pra Israel. Se eu não tiver ansioso, agora é mais ou menos uma horinha de volta a São Paulo. Quando chegar em São Paulo, eu volto pra falar com vocês de novo. Chegamos em São Paulo. Graças a Deus. Agora, agora eu tô mais calmo. Agora sim, agora a gente vai estar na correria. Eu vou encontrar uma pessoa agora que tem que cortar o cabelo, tem que fazer um monte de coisa. Então assim, até uma hora da manhã... Até uma hora da manhã tem coisa pra acontecer nesse vlog aqui, hein? Mas não desiste não, que vai valer a pena. Eu tô muito agitado hoje. Cês não tem noção do tanto que eu tô agitado. Até café, gente. Até café eu tomei no voo hoje. Eu não tomo café. Meu Deus do céu. Eu acho que eu tô mais ansioso. Se eu consigo controlar mais assim, eu fico mais... Ela disse que ela vai chorar quando entrar no avião hoje. Com certeza. Vamos ver. Mas eu tô ansioso porque a burocracia é muito grande. A gente passou, tipo assim, uma semana resolvendo coisas, né? A viagem internacional é muita burocracia. Por causa de vacina, por causa de um monte de coisa. Então a gente ficou meio tenso esses últimos dias por causa de um documento que a gente precisava ter. Da febre amarela, que tinha que emitir. Ou seja, se você vai viajar pra Zubai ou pra Jordânia, você precisa ter vacina pra febre amarela. E aí tem que ter um certificado internacional. Esse certificado você tem que emitir ou pela internet. E aí tem que ficar atento porque a Anbiza pede 10 dias úteis pra emitir online. Ou tem que ir em algum posto físico pra fazer isso, entendeu? Com agendamento de horário. Então fica atento porque se você for viajar pra algum desses lugares, você tem que correr atrás disso com antecedência pra não dar rolo no dia da tua viagem, entendeu? A vacina da Covid tem que ter também um certificado em inglês, que aí dá pra ter pelo aplicativo do ConnectSource. E o da vacina que tem que ser no posto da Anbiza físico ou pelo site que demora um pouco mais. Então fica atento a isso aí porque tem que resolver esses BOI. Além do passaporte. Tanto antes, melhor. Com certeza. Cheguei na nossa casa de hospedagem aqui em São Paulo. Morrendo de fome. Caro pra nossa amiga Tamara, Vitória, Danilo. Não, só a minha. E olha só, ela preparou um cafezinho pra gente aqui. Olha só, gente. Meu Deus. Obrigado, Tamara. Obrigado, tá, Tamara? A gente tem que sair. Corre. Vamos. Top. Gente, agora eu vim aqui no shopping encontrar uma pessoa muito especial que eu conheço há algum tempo. Inclusive aqui no YouTube, na minha live daqui do YouTube, na pandemia, ela foi parceira também na minha live, que é a Raquel. Prazer, gente. Da loja Mimos da Lu. Ela vende em cortados, bolsas, celulares, perfumes. Todos originais. É importante dizer isso. E olha só o que eu recebi aqui hoje. Airpods. Apple Ótica. Eu já acabei de abrir aqui. Perfumes, gente. Esse perfume aqui é maravilhoso. 212, todos originais. E ela revende aí pelo Brasil afora. Você que precisar, onde que encontra? Melhor preço no... Vou passar no Instagram. Pode passar no Instagram. Vou passar no Instagram. Tá aqui embaixo no Instagram. O melhor preço do Brasil. Chama a gente aqui. É isso aí. Seguidor do Pedro ainda tem, desculpa. Vou viajar hoje todo equipado. Chatíssimo demais. Mas vai ser muito especial. Obrigado, Raquel, pela parceria. É uma honra, tá, pra esse menino. Que é uma benção. Conheci o Pedro quando o Pedro tinha pouquíssimos seguidores. Acho que era 18 mil, né? 18 mil. E esse menino só vem crescendo foguete. O que Deus usa, esse menino. Não é brincadeira. Ele é um grande honro, um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Agora a Fulana tá aqui na loja. Vendo sandália pra ela comprar. Tamara tá aqui, ó. Só de assessora. Daqui a pouco a gente tem que ir ali comprar uns negócios. Agora a gente vai comprar. Ah, ela quer mostrar a bolsa dela. Gente, ela ganhou também. Uma bolsa da Tommy, tá? Ganhamos um AirPod, um relógio da Apple, bolsa da Tommy. É. E agora vamos comprar o quê, Tamara? Muito dólar. Não, Sérgio. É isso aí. Ó, já trocamos de shopping. Já compramos sem isso que comprar. A Fulana gastou muito dinheiro. Ela acha que ela agora é rica. A gente já abriu a mala aqui no meio da casa. Agora vamos arrumar isso aqui, que não foi que eu permiti. Ó, estamos arrumando a mala aqui. Já abrindo no meio aqui a mala. Uma bagunça no meio da casa. Roupa nova. A pessoa vai me dar um baque hoje. Tudo sua. Tudo terra. Aqui é o nosso. Ó, hein, ó. É tudo seu. Ei, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Ai, tá dele, hein, ó. Gente, a gente tá muito empolgado, cara. A gente tá muito ansioso pra essa viagem. Tá muito ansioso pra você ir com a gente, Samara. Ó, deixa eu quieto. Eu não vou, não. Tudo feito, pessoal. Olha, Vitória, como é que tá. Eu não tô montando a Israel. A porta já montou assim. Tava com a cara fechada. Agora é só por causa do blog, a cara tá rindo. Já estamos prontos. Agora estamos chamando o clubeiro aqui pra ir pro aeroporto. Olha só, Luque. Lá do aeroporto é o melhor pra vocês verem. Estamos saindo agora pro aeroporto. Sem acreditar. Agora é real, né? Agora é real. Estamos indo pra Dubai, Israel. Meu Deus, Israel. Deus é bom demais. Tô até um pouco emocionado, inclusive. Mas vambora. Vamos lá. Chegamos no aeroporto, gente. Parece um sonho, de verdade. Verdade, ela vai pegar. Ué, ela esqueceu o carrinho dela ali. Ó, a gente marcou aqui no aeroporto, na capela. Estamos vindo num grupo de 50 pessoas. Então, marcamos na capela aqui o ponto de encontro. Vamos já pra farmácia primeiro, pegar algumas coisas. Pra viajar, como máscara e tal. Essas coisas assim. Gente, eu tô muito feliz de estar indo pra essa viagem. Sabia? Vocês não tão entendendo. Fala aí, Su. Só gratidão, no coração. Pra gente era... Olha, eu não sei nem explicar pra vocês. De verdade. A gente tá muito feliz. Aqui, a galera tá todinha aqui, ó. Vão 50 pessoas pra caravana. Então tá cantor, produtor, diretor de gravadora. Todo mundo aqui. Do dono da gravadora até a galera da produção. Tá todo mundo aqui dentro. Todo mundo reunido aqui, ansioso. Olha quem tem também, né? Esse cara que grava todos os meus clipes, entendeu? Se fica ruim, a culpa é dele, entendeu? Caraca, o anel é igual. O anel é igual, a culpa é, não? Não, a culpa é, não. Como quem tá ajudando o outro. E nos ajudando nessa viagem. É uma viagem de peregrinação. É uma viagem que cansa, porque a gente sai o dia inteiro na rua. Como já foi falado várias vezes, tem horário risco pra tudo. E é importante. Cara, olha o tamanho. Olha o tamanho desse elevador. Tô gravando um vlog aqui. Olha quem chegou aqui também. Oi, olha. Do nosso bonde, a Raquel. Olha o tamanho desse elevador. Deixa eu abrir aqui. Olha isso aqui. Toda maltratada, gente. Meu Deus, o tamanho desse elevador. Olha o tamanho desse elevador. Beto, qual é a sua expectativa pra essa viagem? Ô, Neide, dá um oi pro meu vlog aqui. Gigante, expectativa. Daí, tá ansioso, Neide? Tá ansioso, Beto? Tô muito animado. A cara de animado do Beto, do Katia, para aí. Nossa, olha essa cara, gente. Tô muito animado. A cara de animação. Ó, chegamos aqui no check-in. A gente vai de Emirates. São 14 horas e meia de voo. Só Deus pra dar força, viu? Tô gravando um vlog pro YouTube, hein? Sabe quem é essa menina? É, galera do YouTube. Sabe quem é essa menina? Ô, Quero, é a pergunta que não quer calar. Você está bem? Eu também. Check-in feito. Olha só. Rolou uma burocracia aqui, porque nosso voo final é pra Jordânia, né? A gente descobriu duas coisas. Porque a nossa mala em Dubai, a gente não vai ter acesso a ela. Vamos ficar um dia sem a nossa mala em Dubai. Aí tive que abrir mala pra pegar roupa, porque eu não tinha separado a mala, enfim, a roupa. E a outra coisa é um formulário pra quem vai embarcar, desembarcar na Jordânia. É um formulário lá, internacional, enfim. Mas deu certo. Cara, eu tô realmente impressionado com o tamanho dessa turbina. Não dá pra ter noção. Mas assim, pra gente que viaja direto, essa turbina é muito maior do que as aviões comuns de... Sério, olha isso. Você viu, Vitória? Tô mal, hein? Olha isso. É porque no vídeo não aparece tanto, mas assim, é muito grande. Let's go. Vamos lá, mano. Bom, finalmente embarcamos. Jairo tá aqui. Olha, Valesca e Sidney estão aqui também. É vlog, é vlog? É vlog pro YouTube. Ah, só que a gente... A gente tá demais, não tá? Fala a verdade. Não, não, ele tá chamando no inglês aqui. Ah, esquece, delíquio. Todo mundo vai bater palmas pra ele. Foi um toque. Vai ser toque. Meu senhor, eu sou suco. Muito. Daqui a pouco a gente para em Dubai. Olha só, olha o tamanho do avião. Muito grande. Deve de três pessoas aqui. Quatro pessoas ao meio, mas três no canto. Muito grande o avião, cara. Mas assim, muito grande de verdade. A pergunta que não quer calar. O espaço do avião. Então, é um pouco maior do que o avião comercial, mas não é tão espaçoso assim. Mas a cadeira, ó. É bem mais confortável, é bem mais espaçosa também. É um toque. Esse pedaço aqui só tem todá. Só tem todá aqui nesse pedaço. Todo mundo filmando. Todo mundo... Gente, esse avião é muito grande. Eu tô impressionado com isso. Tô impressionado com o tamanho desse avião. E aí eles dão fones de ouvido pra essa televisão aqui. Fones de ouvido pra televisão. Aí tem um travesseirinho aqui também. E aí tem um cobertor. É isso. Cara, olha que demais. A gente começou a decolar aqui agora, né? E aí tem uma câmera aqui nessa tela que mostra exatamente a pistola lá fora. Tem uma câmera embaixo do avião. Olha isso. Cara, e o teto do avião também, ó. Eles colocam tipo umas estrelinhas assim pra parecer o céu, né? Esse lanche descobriu agora um joguinho dentro do avião. Só sabe fazer isso agora. Jogar. Jogar, jogar, jogar. Chegou o nosso lanche. Ó, aí eu pedi suco de maçã. É, pedi pra comer... É... Carne. Aí aqui vem uma saladinha de feijão de bico. Sobremesa aqui. Um biscoitinho com queijinho. Feijão de bico, um pão aqui. E uma água de Dubai, olha só. Essa água aqui é a água de Dubai. Estamos com oito horas de voo. Extremamente cansados. Voltam mais cinco horas, eu acho. Não sou capaz de calcular mais nada esse tempo. De tanto que eu tô cansado. Onze horas de viagem. Nesse ponto, nós já não sabemos mais nem o nosso nome. Muito cansado. Agora eles estão servindo o café da manhã. Entendi não, desculpa desse horário aí. Tudo contrário do horário aqui. Ó, no mapa mostra onde tá dia e onde tá noite. A gente tá entrando agora no lugar que tá noite. Tamo chegando também, ó. Nesse lugar aqui já é Dubai. Já são mais... Já fazem onze horas de voo. Faltam mais três horas ainda. Estão servindo agora o café da manhã. Ó, chegou aqui o café da manhã. Não sei porque o café da manhã já são, teoricamente, pra Dubai. Sei lá, oito horas da noite. Mas aqui tem um omelete com frango, tomate ali. Com algumas frutas também. O que é isso aqui? Esse negócio aqui. Tomate aqui é fruto. É. Tem barriga de cereal. Barrinha de cereal também. Aí tem mais um pão. Agora veio a gelé de morango também. E uma barra de cereal também. Não, olha a bagunça que virou esse avião. O Paulo pegou o violão. Olha, olha isso aqui. Olha isso aqui. O Paulo acabou de tomar uma bronca porque pegou o violão. A gente já viu o que não podia. Se empolgou, tomou uma bronca em inglês ainda. Tomou uma bronca em inglês ainda. É. Pra ficar esperto. Foca agora aí, sorry. Eu queria muito saber pra quem que ela tá ligando. Pra quem que você tá ligando? Meu Deus do céu, tempo até o destino. 29 minutos. Finalmente, estamos chegando. Depois de 14 horas de voo. Chegamos. Meu Deus do céu, que calor. E oi, depois do céu só? E oi? Vamos lá. Vamos lá.